Olá, todo mundo! Eu sou o professor Newton e este é o Melhores Seu Inglês Podcast! Episódio 100. Expressões idiomáticas para descrever emoções ou humores. Então, hoje nós vamos falar sobre idiomas descreendendo sentimentos ou emoções. Então, humores e emoções. Então, tem várias expressões idiomáticas do inglês que a gente usa para descrever emoções ou humor. Então, alguns positive feelings, moods and states. Então, emoções positivas, humores e estados emocionais. Então, por exemplo, Joe's as happy as the day is long. As happy as the day is long significa estar muito contente. A Joe está muito, muito feliz. As happy as the day is long é uma expressão idiomática que parece que ela é tão feliz quanto o dia é longo. Outra expressão idiomática é To be on cloud nine means Ficar muito feliz, muito gostar demais das coisas, ficar muito feliz. Mary seems to be on cloud nine these days. Mary seems to be on cloud nine these days. Então, a Mary está muito feliz nesses dias. Everyone seems to be in high spirits. In high spirits. Significa gostar das coisas, estar de alto astral. Everyone seems to be in high spirits. Todo mundo parecia estar de alto astral. She seems to be keeping her chin up. She seems to be keeping her chin up. Então, ela parece estar feliz apesar das coisas ruins. Keeping her chin up. Manter o queixo para cima. The her chin up. Agora, vamos ver algumas expressões idiomáticas para emoções negativas. He had a face as long as a fiddle. He had a face as long as a fiddle. Ele tinha uma cara, se a tradução é o pé da letra, a gente nunca faz isso com expressão idiomática, mas seria que o rosto dele é tão comprido quanto um violino. Isso significa que ele está deprimido, que está triste. To have a face as long as a fiddle. A face as long as a fiddle. She certainly looked down in the dumps. Até lembra uma música do Alice in Chains. Down in the dumps. So, he looked down in the dumps. Down in the dumps é estar muito deprimido, muito triste. She certainly looked down in the dumps. Jerry is in a black mood. Jerry is in a black mood. Means, Jerry está num humor muito horrível. Ele está horrível, ele está odiando tudo, odiando a todos. Mark was like a bear with a sore head. Mark was like a bear with a sore head. Então, o Mark é como se fosse um urso com a cabeça machucada. A bear with a sore head é uma expressão idiomática no inglês. Significa, está muito irritado, porque um urso com a cabeça machucada é extremamente irritado. Agora, vamos ver outras expressões idiomáticas sobre emoções físicas e estados físicos. Quando você está com fome, hungry, exhausted. For example, I could eat a horse. I could eat a horse. Eu poderia comer o cavalo. Isso significa que você está muito com muita fome. I'm feeling all in. I'm feeling all in. I'm exhausted. I'm feeling all in. Significa, estou exausto. You are looking a bit under the weather. You are looking a bit under the weather. A bit under the weather means, você não está muito bem, você está meio doente, você parece que não está legal. She looked and felt on top form. She looked and felt on top form. Então, ela aparecia, ela aparentava e ela se sentia na melhor forma, em good physical condition. Em ótima forma física. I suddenly felt as if my head was going round. I suddenly felt as if my head was going round. Então, de repente, eu senti que a minha cabeça estava girando. Dizzy. I was dizzy. Eu estava tonto. I was almost at death's door last week. I was almost at death's door last week. Eu estava quase na porta da morte na semana passada. Eu estava quase na porta da morte na semana passada. Which means, very sick or ill. Very sick or ill. Old Nora is as fit as a fiddle. A fiddle is um violino. Old Nora is as fit as a fiddle. Ela está em forma como um violino. Ela está muito em forma. A gente fala aqui em forma de violão. Eles falam em forma de violino. Fiddle. Fiddle. E para a gente terminar, algumas expressões idiomáticas de medo e terror. She was scared stiff. She was scared stiff. Scared stiff. Ela estava com muito medo. Scared stiff. Ela estava petrificada de medo. She frightened the life out of him. She frightened the life out of him. Ela a teorizou tanto que a vida do cara saiu fora. She frightened the light out of him. Frightened him a lot. We were all shaking in our shoes. We were all shaking in our shoes. Então, a gente estava tremendo. Tremendo com medo. Shaking in our shoes. Tremendo dentro dos sapatos. Essa é a expressão idiomática no inglês. The poor lad. Lad é garoto, rapaz. The poor lad was scared out of his wits. The poor lad was scared out of his wits. Então, o pobre coitado ficou muito assustado. Mais do que... Ficou tão doido de tanto medo. He was very scared indeed. I jumped out of my skin when I heard the bang. I jumped out of my skin when I heard the bang. Então, eu quase... Eu escutei o barulho. Eu quase que eu pulei para fora da minha pele. Porque eu... Isso é quando você assusta. And you give a big jump. Você dá um pulão, assim, de tanto medo. And this was the Melhor em Seu Inglês podcast. Para aulas de inglês por Skype. Focadas em conversação. Individuais. Personalizadas. E para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Nos nossos sites Melhor em Seu Inglês Instagram. Melhor em Seu Inglês Facebook. E o blog Melhor em Seu Inglês ponto WordPress ponto com. Ou nos contate diretamente no WhatsApp trinta e um nove nove um quatro três sete três oito oito. Trinta e um nove um quatro três sete três oito oito. Keep studying and improve your English.